Tem os fake points que travam Olha que legal, tem um cara andando ali Você quer ver que é só chegar perto que ele vai começar a gritar que nem louco? Sem razão óbvia Não Vai ter que saber que tem 40 cara Ah, eu não sou do tipo stealth, por que que fala a verdade? O jogo stealth é stealth, mas disso aqui eu já aprendi de que O tesiro artificial é tão... Tão musicado que nem adianta eu tentar ser stealth Tô achando que alguém morreu É, mas o robô ainda tá ali Tá Mais um Fletou Eu quase super reparo nessa textura de sangue, mas tipo Acho que essa textura pré realizada de sangue mais legais que eu já vi era do Fear 2 Elas são bem utilizadas Achei que ficou bem feito assim Na real Um dia eu mostro pra vocês se eu acabar gravando o Fear 2 Que é bem capaz de eu gravar inclusive né Será que eu dropo isso aqui? Não Isso aqui também eu não vou dropar Doze... Adeus E você aí que chutou o negócio, vai ser um... Eu toquei a arma na hora certa eu acho E esse vagabundo aí? Você não pode analisar as coisas não viu? Então... Olha... E qual é a lanterna ligada? Esse que é mais legal né? Tá bom, esse cara já tá full Ou ele tem aquela arma laser ali? Tá bom... Como é que eu vou chegar ali? Talvez por cima, deve ter algum caminho pra chegar ali em cima Inclusive deve ser ir pra frente pra ir pra cima pra depois entrar naquela sala Como esse jogo é mais ou menos assim né? Sempre tem esses Round Up No jogo inteiro Sempre tem um Nazareno me atirando de trás do Round Up O que é que você foi esconder? Aí! O legal é que o comportamento deles é bem previsível O que é que eu vou usar do New nesse jogo né? Então não... Não tem nem pra que se preocupar Excepto pelo Frame Rage que me irrita Tá bom, vamo indo Não cara Não, você não pode ficar me acertando desse jeito Isso é muito feio Você também, você atira de uma maneira muito burra Cara, agora é que tipo Tô com a arma pisada só que tá todo mundo usando arma leve Será que eu troco? Tô preocupado gente Pra saber eu pego Preocupação que vem depois Depois eu falo que eu me lasquei, que eu fiz cargada mas Depois né, não agora Ui Ela vai se ferrar Não, esse cara tá de troll né? Ninguém merece Pra saber eu vou entrar por aqui Não importa Se tiver coisa lá eu perdi Simples assim Achei que pode entrar por aqui mesmo Ainda mais porque tipo Eu não tenho o que pegar lá Ou será que eu tenho? Vai É vai, pode entrar aí Agora morre Acho que se a porta do laboratório não fechar Eu vou ainda voltar lá pra dentro Vou ficar brincando com a minha defesa na cara dos outros Não pode viu Toma Tudo mal mas eu sou um cara justo por conta disso Tchau Se o cara justo de pegar vai embora Tá ligado Tipo, lasque-se Tá, vamos ver se tinha alguma coisa ali Se tiver tipo coisa de saúde ou Ah, tá trancado Putz Botado pra baixo então Stream rate sempre caindo Sei lá isso, tentaram fazer aquelas reflexão ali né Eu não sei que as reflexões ali são muito pesadas Mas de qualquer forma eu acho que não são né Ou não era pra ser Outro jogo melhor que roda aqui facinho e O psicar tá Preso ali Nem falo nada sobre a arma Hum Ah, é por isso que ele tá preso Toma Vocês viram, hoje eu tô bonzinho né É legal Melhor que nada Ou melhor que nada também É Só de forma pesada Pesadíssima Altíssimo calibre Mas ele é 10 explosivos ou de energia Ou seja, é tudo Tudo bem letal É só uma entradazinha no laboratório Ah, eu fui parar aqui de volta Parece praticamente muito lazarento Dá uma olhada E essa musiquinha no fundo parece mais Slender Ah, agora entendi junto O pessoal do Slender pegou a musiquinha O legal é que não tem trap quando você vai pegar essas coisas Não é... Não é maldade Susto, terminou o download Cara... Eu tomo um susto com isso aqui né Porque a coisa mais assadora é o checkpoint Mas daí quando termina o download eu tomo um susto né Filha da mãe Comédia é isso É, pra falar isso eu tô assistindo One Piece, tá? Só pra avisar É bem foda Curti Acho que eu lembro que tinha uma emboscada com alguma coisa Alguma coisa ruim Que eram uns viadinho que apareci correndo É um viadinho que eles que correm sim Toma! Um só dois, será? Um só dois, será? Espero que seja, né? Porque o RBT diz legal agora Cara... Cara não, mas na moral eu poncei meu braço aqui Eu acho que não vem mais não Vem sim Pra piorar vem né Tô vindo... Ah, esperto Tô mais perto Falo Tô achando que ia era uma coisa mais séria Tô achando que era alguma coisa mais séria Não é não É coisa pra enganar noob Cara se tem más acrobática boa mas... olha você não é imune energia viu essa roupa aí me lembra um pouco dos caras do Dishonored aqueles assassinos que tem lá vocês estão ligados, eu tenho Dishonored que quase nunca jogo vocês também só to deitando no stealth sem matar ninguém né, ta difícil pra caramba aqui lá jogando hard ainda por cima mano porra fica vendo os caras ser onado tá bom, tá bom, ele ganhou, ele ganhou ele ganhou essa batalha, mas não ganhou a guerra bora lá bora dar uma surra nele né ô turminha pesada vai tomar que ele explodiu a porta não quero ir pra lá não viu foi mal pessoalmente porque tem coisa aqui ainda sabe eu posso pegar umas armadurinha ficar um pouco mais forte fica maroma antes de ir pra lá agora sim, fiquei maroma tentei mais pra um dia ele vai sentir o gosto do próprio veneno agora ele vai sentir o gosto do próprio veneno agora fato que essa fumaça dos foguetes dele é preta né opa vim com a corminha de pressão um pouco não surf for do tá bom, ganhamos né ganhamos como não tem munição disso aqui ó ah vou citar os cacta que tem mais um desse ah vou citar os cacta que tem mais um desse vamos só nesse negócio aqui agora tá e não só dois né foi mal por ficar quieto aí por muito tempo mas de qualquer forma aí vocês sabem como é que é é tenso o negócio quero prestar atenção pra não fazer gagada opa, mais munição mais munição ainda e o carro pegando fogo camerezinha chata aí não é só chata, a câmera é como indestrutível também não é só chata, a câmera é como indestrutível também ah não me diga que eu to aqui ah não me diga que eu to aqui prefiro nem falar sobre isso aí viu e sim vocês entenderam que eu não quero falar surro que eu achei tosco eu dei minha opinião mas não falei sobre o que beleza acabou já sei lá pelo silêncio mortal que esses caras não fazem né vamos lá vamos lá melhor assim vamos até o lugar limpo né bem limpo era isso mesmo legal a entrada secreta nem tão secreta né mas sei lá será que fico com é pode ser não sei como encontrar aqui dentro mas é outra coisa também tá bom colocando indestrutível agora tomar mais cuidado é um lugarzinho tenso hein parece que eu to até jogando Slender eu quero eu quero te dar uma brincadeira tipo agora eu já perdi 98% da minha audiência ou será que eu posso sumarizar 100% já que só 8 pessoas é é é legal luz piscando luz escuro tudo bonito cheiroso podia ter um escritório aqui né tá ligado lugar tão limpo tão bonito como eu falei limpo bonito ó ó que elevador legal vou parar na porra do Silent Hill ó ah tá me tirando né ah vai da merda isso aqui cara eu to sentindo que vai da merda tá cara isso aqui tá com todo rosto que vai da merda falei que é da merda né aí eu to com uma arma ótima pra fazer isso hein e olha que não da pra saber nem de onde que esses bichos vêm aqui eles são tudo escurão ali é um deles vindo é cadê tum mais um ali tum ai ai ah a coisa ali tava preta agora bora descer né agora aquela licenção passou né muitas dorks acho que não era só dorks não viu ai ai ta bom bora lá gente tem muita groselha até uma próxima